Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Manoeli, vocês já me conhecem e eu tô aqui hoje para mais uma aula de robótica. Então, peguem lá o seu caderno, vamos colocar a data de hoje, escreva que essa é a aula 24 de robótica. Se vocês quiserem, podem desenhar também a engrenagem, que nós já combinamos, né, que é o símbolo das nossas aulas. Vou dar um tempinho para vocês. Já anotaram? Então, hoje a gente vai precisar de alguns materiais. Vou colocar ali na tela para vocês, ó, a gente vai precisar de uma folha, que pode ser uma folha sulfite, né, uma folha branca, uma folha de rascunho que você tem aí, lápis de cor e tesoura, né, e os outros materiais que a gente já usa aqui na nossa aula. Eu vou dar um tempo para que você separe esses materiais para a atividade que a gente vai fazer depois. Tchau, 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 tchau. Então, olha só, hoje na nossa aula a gente vai falar um pouquinho, né, da robótica e de brincadeiras infantis. Por que a gente vai falar disso? Porque nesse mês a gente comemora o Dia das Crianças, o Dia de Vocês. E também a gente tem uma participação especial na aula de hoje, uma convidada especial. Vou chamá-la aqui para vocês. Então, vocês estão preparados para receber? Venha, Filomena! Oi! Uau! Quanta gente que está vendo a aula de robótica! Tudo bem, professora? Tudo bem, e você? Aham, eu vim brincar hoje porque estamos na semana... Das caixas! Então, hoje a gente vai fazer uma brincadeira. A gente vai fazer uma brincadeira que se chama batata quente. Batata quente? Você já brincou? Aham! Mas precisa ter medo? Não, não precisa ter medo. Mas ela não é quente? É quente, mas é o nome da brincadeira, na verdade, né? Ah, então vamos imaginar, batata quente. Isso mesmo. Então, eu vou explicar para você, e pode ser que algumas crianças não conheçam também como que brinca, né? Então, eu vou explicar. Geralmente, a gente passa, né, um objeto que a gente vai combinar que é a batata quente, a gente passa de mão em mão. Aí fica falando assim, batata quente, 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 queimou! Aí uma pessoa que está de costas é que vai falar, queimou! Entendeu? Queimou! Isso mesmo, assim que é a brincadeira. Só que aqui, como a gente está na nossa aula de robótica, e a gente ensina e mostra algumas coisas para as crianças que dá para fazer com esse material aqui, que é o nosso material de robótica. Então, a gente fez uma montagem e a gente programou, né, o nosso material de robótica para fazer a brincadeira da batata quente. Vamos fazer? Vamos, mas primeiro eu vou limpar a minha mão com o álcool gelsom, porque a gente tem que cuidar, né, crianças? Como a gente vai passar de uma mão na outra, é importante, né, nesse tempo a gente passar bastante álcool. E a gente tem que cuidar para matar as bactérias, todas as bactérias, para pegar na batata quente. E aqui eu já passei álcool também, eu vou passar aqui nele. Isso, tira todos os bichinhos. Show, bichinho! Isso mesmo. Agora a gente vai brincar, tá? Tá preparada? Aham. Eu vou jogar para você. Tá. Vai explodir. Ai! Explodir? Olha! Mas não é... Ah! Viu só? Explodiu! Parece um... Um negócio que faz... Bêêêê! E ele faz esse barulhinho, ó, quando a gente está jogando. E uma hora ele faz... Eu não quero que exploda em mim. Explodiu nela! Ah, é que legal, professora! Legal, né? E você vai me ensinar. Agora eu vou mostrar para você e as crianças... Acho que as crianças lá, eles já estão sabendo bastante, né? Porque a gente já vem falando bastante das montagens e dos conceitos tecnológicos. Então essa é a nossa montagem básica, né? A gente coloca aqui, a gente chama de corpinho e o cérebro, né? Da nossa montagem. E aqui... Você está vendo esse daqui? Aham, o avião. Temos um sensor. As crianças já sabem para que serve esse sensor aqui. Para sair voando. Ele te dá asas? Não, ele não vai voar. Não? Não. Mas tem um avião. Mas ele é para simbolizar alguma coisa. Ah, alguma coisa. Vocês já sabem? Eles já sabem, sabe por quê? Teve uma aula que eu trouxe aqui para eles, o piano robótico. E aí eu toquei musiquinhas e mostrei esse sensor aqui para eles, né? Quando eu movimentava, né? Ele emitia um som no nosso piano robótico. E aqui também. Quando a gente joga uma para a outra, o que acontece? Ele faz o som... Isso mesmo, né? Faz esse barulho. Então, esse sensor aqui é o sensor de movimento. Movimento! Isso mesmo. E dentro dele também tem um buzzer. O quê? Buzzer. Buzzer? Que nem daquele desenho? Isso mesmo. Que nem daquele desenho. Que voava! Esse mesmo. O mesmo nome, né? O nome parecido. Que é o dispositivo que vai emitir o som. Então, aqui dentro dele, quando a gente movimenta, quando eu jogo para você, você joga para mim, ele faz aquele barulhinho, né? O Bé. Ah! Entendi, professora! E como é que foi lá dentro o barulhinho? Então, e ao invés de falar o queimou, ele faz aquele Bé maior e acende os ledzinhos aqui vermelho também, né? Ah, viu? Os olhinhos ficam vermelhinhos. Isso mesmo. Como que faz isso? Então, eu mostrei para você a montagem, agora a gente vai ver a programação. As crianças também estão aprendendo que quando a gente faz uma montagem, a gente pode criar uma programação. Aham. Que é o que vai dar inteligência aos projetos. Uai, quero programar eu também, vou ficar inteligente. Ah, é. A gente consegue também. Vamos programar você também? Aham. Depois a gente vai fazer uma brincadeira mais ou menos assim, então. Tá. Agora, olha só a programação lá, ó. Quando a gente, quando a bandeirinha verde for clicada, então quer dizer, quando a gente liga ali a nossa montagem, ele sempre, aí tem alguns comandos. Ah, só que essa programação que eles estão vendo lá na tela não é a programação inteira dessa montagem. É uma parte, mas é uma parte bem importante. Um pedacinho. Um pedacinho. Ele sabe fazer sozinho? Algumas crianças, eu acho, que quando voltarem já vão saber fazer sozinhas sim. Que são programados inteligentes, né? Porque estão assistindo todas as aulas de robótica. É verdade. Mas eles podem também contar com a ajuda das professoras, que elas também estão aprendendo, elas também estão assistindo em casa. Então, olha só, vou continuar lá na programação. Depois do sempre, tá escrito lá, ó, defina motion, que quer dizer um movimento. A módulo de aceleração do movimento. Então, cima, baixo. Quando a gente jogava, quando ele se movimentava, emitia aquele som. Por isso que deu pra fazer a brincadeira. Ah, que legal, professora. E aquela bandeirinha ali, e é quando a gente vai começar a brincar. Faz assim, bora e tchou, começa a brincadeira. Isso mesmo, é o start, né, da nossa brincadeira. A bandeirinha ali, você vê que tá iniciando a programação. Ah, que legal, eu perdi essa aula, eu acho. Ah, então você tem que voltar e assistir as nossas aulas. Eu perdi, não tô lembrando. Agora, vamos pra mais uma brincadeira que eu falei pra você? Vamos! Vamos passar álcool de novo, né? Isso. Você pode, assim, ó, o álcool gel, são pra gente tirar os bichinhos, todos os bichinhos, sabe? Isso, na mesa também. Passa tudo. Passa até aqui, né, no bracinho também. Isso, pra gente brincar. Vamos brincar? Então, antes da gente brincar, eu vou fazer a leitura pra você, tá? Dos comandos dessa brincadeira. Tá. Eu acho que as crianças já devem conhecer essa brincadeira. É o soco, soco, bate, bate. Olha lá. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, vira. Ah, que legal! Vamos! Então, olha só. Soco, soco, ó, bem devagarinho. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Bem legal, né? Que legal essa programação. Eu gostei. Vamos brincar mais rápido agora? Bem rápido. Será que você vai conseguir? Se errar, não tem problema. Será que eu não vou errar também? Mas pode errar, né? Claro que pode. Errando que a gente aprende, né? Então, vamos brincar. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, vira. Vira, vira, virou. Vira, vira, virou. E a gente errou. Vamos de novo? Vamos. É pra mostrar pra eles que a gente erra também. Foi tudo combinação. A gente treinou que era pra errar, né? Vamos lá. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, vira. Quase. Vamos fazer na mesa também. Vamos passar mais um pouquinho. Vamos passar mais uma vez. E aí vamos fazer na mesa. Que pode ser que em casa eles podem fazer na mesa também, né? E prof, a gente pode brincar no espelho. Também, no espelho dá. Só tem que tomar cuidado. Não vai bater muito forte. É, brinco comigo mesmo. Acho que é divertido. Vamos. Isso mesmo, vamos lá. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate. Eu sempre não vira. Esse finalzinho a gente se embola um pouco. Tem que treinar mais, né? É, eu vou treinar depois. Mas sabe o que essa brincadeira tem a ver também um pouquinho com a nossa aula? Porque ela tem ali o quê? Comandos. A gente fala os comandos, né? A gente fala. Soco, soco, soco. E aí a gente executa o comando. Lembra quando eu falei que dava pra programar até você também? Entendi. Quando você fala soco, soco, eu escuto soco, soco. Aí bate, bate. Isso mesmo. Soco, soco. Aí você fala vira, vira. Isso. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, vira. Isso. A gente tá falando os comandos e tá executando. Mais ou menos funciona assim lá no computador também. Que legal. E se eu programar errado no computador, eu vou fazer errado também, né? É verdade. Às vezes acontece também. Daí a gente consegue verificar o erro, ver onde que a gente errou lá na programação. Às vezes a gente coloca um comando a mais, um comando a menos. Isso acontece também. O bote que é muito legal, professora. Eu quero perder nenhuma aula mais. Não perca. Assista as que você perdeu, então. Olha só. A gente vai fazer hoje também uma proposta de construção de brinquedo com material alternativo. Material alternativo. Isso. São os materiais que eles tiverem em casa. Nesse a gente vai usar um pouquinho de rolinho de papel higiênico, barbante, tampinha de garrafa. Olha. Pra construir um brinquedo. Que você para o lixo tem bastante, né? Verdade. Eu guardo bastante coisa lá em casa. E daí você lava, higieniza e brinca. Isso. Dá pra construir um monte de coisa. A gente já mostrou outras construções pra eles dessas também. Então vamos construir. Vamos ver, crianças? Então a nossa proposta de construção pra eles é uma marionete. Você já conhece o marionete? Eu nunca ouvi falar. Vocês conhecem? Ó, vou mostrar o que eu trouxe aqui, ó. Olha só. Uau! Que bonitinho! Esse é um unicórnio. Olha! Posso brincar? Pode brincar. Ele se movimenta, ó. Olha, ele dança! E essa é uma sugestão. As crianças não vão fazer agora. A gente vai mostrar mais ou menos como que ele funciona, os materiais que precisam. E depois eles têm que fazer com a ajuda de algum adulto em casa. Posso mostrar? Olha, hein! Que legal! Olha, olha! Olha, ele dança! Olha! Vamos fazer, quer dizer, ensina como é que eu faço. Olha só. Então você tá vendo aqui os materiais, né? A gente tem o quê? O que é isso daqui? Esse aqui é aquele lá do papel higiênico. Isso, é o rolinho do papel higiênico. Então, quando terminar o papel lá da casa de vocês, não joga fora. Esse aqui guarda, ó. Porque dá pra fazer várias coisas, né? Olha! Então a gente vai precisar de dois rolinhos. Tá. Um inteiro pro corpinho e aí metade, né? Pra fazer a cabeça. E aí a gente tem ali... A gente fez um unicórnio. Mas eles podem fazer um cachorrinho, algum outro bichinho que eles queiram, né? Uma girafa. Uma girafa, é verdade. Um cavalo, pucó, 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 pucó. Isso mesmo. Vai precisar também de alguns, ó. Eu fiz o rabinho todo colorido. Então, papel colorido, né? Restinho de papel que eles têm em casa. Usa criatividade, criançada! Isso mesmo. Né? Vai precisar do barbante. Eu usei barbante aqui. Tem gente... Tem gente que tem em casa o fio de nylon ou linha de costura, sabe? Algum fio que a mãe e o pai tenham em casa aí pra emprestar pra eles. Que legal! Vai ser bem fácil, não é difícil? Não, só precisa de ajuda nessa hora aqui, ó. Não sei se você quer mostrar lá de novo, pertinho. Mostra bem onde tem os furinhos ali. Precisa de ajuda de algum adulto pra eles furarem aonde passa o fiozinho. Aqui! Estão vendo? E pra furar as tampinhas também. Mostra pra ele os pezinhos ali, que são as tampinhas. Isso mesmo. Ah, que legal! Mas aí, o papai e a mamãe, alguém ajuda, né? Alguém tem que ajudar a fazer esses furinhos, que essa é a parte mais difícil. Certo? E aí vai precisar ali dos materiais que estão lá na tela também pra eles, né? Tesoura, cola e bastante criatividade, né? Nesse eu fiz um unicórnio. É, e daí você pega a canetinha e você faz com bigode, sem bigode, com sobrancelha, sem sobrancelha. Eu fiz esse colhinho fechado, você viu? Aham, é que ele tá sonhando, esperando alguém. Bem legal, né? Muito legal! Vocês vão fazer, né? Acho que eles vão fazer, depois eles mandam foto, né? É. Então, olha só. Essa, então, foi uma sugestão, não é pra fazer agora, né? Isso, agora a gente tem mais coisas, né? Então, agora nós vamos pra nossa atividade, porque o unicórnio, o marionete, foi uma sugestão de construção que eles vão fazer depois, né? E a atividade que a gente vai fazer hoje, vocês vão ter que pegar aqueles materiais que eu pedi lá no início, a folha, o lápis de couro, a tesoura, né? Já deixa aí separadinho. A atividade de hoje é criar um quebra-cabeça. Ah, aqueles que você muda assim, as pecinhas. Isso, de encaixar as pecinhas e formar um desenho. Só que eles que vão construir esse quebra-cabeça. Tá, e eu posso dar a dica pra eles tentarem adivinhar do que que vai ser? Uhum, pode falar. A Filomena aqui vai contar pra vocês sobre o que que é essa atividade, por que que ela é tão importante. Então, pensa. Fecha o olho e pensa no teu super-herói favorito. Tadá! Pensou? Agora fala. Você também fala. Você lá atrás, fala. Fala. Ih, ninguém acertou o meu favorito. Sabe quem é o meu favorito? Tadá! 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 Meu super-herói favorito, sabe quem é, Prô? Quem que é? É a minha Prô. A minha professora é a minha super-herói. Ela é muito legal e ela consegue resolver qualquer problema. Ela me ajuda em todas as soluções. E é dela que a gente vai fazer o trabalhinho do quebra-cabeça. Preparados? Pensem na sua professora. A sua professora linda, maravilhosa, cheirosa e que você gosta. E não tá vendo a hora de dar um abraço nela, mas tem que esperar mais um pouquinho ainda. Então, vamos genizar a mão de novo, Prôfi. É verdade, porque a gente pegou ali na marionete. É, pra gente fazer. A gente vai dar um tempo pra eles desenharem, né, Prôfi? Então, agora, crianças, vamos fazer o que a Filomena pediu aí pra vocês. Vocês vão criar um desenho bem bonito, bem caprichado, pensando lá na professora da escola de vocês, né? Na professora que vocês querem homenagear. Então, a gente vai dar um tempo pra que vocês façam isso. Música 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 E aí, crianças, já desenharam? A gente fez aqui também o nosso desenho, né, Filomena? Aham, olha como ficou bem bonito o nosso desenho, agora a Prôfi vai ensinar, é bem legal essa parte, né, Prôfi? Isso mesmo, então agora, pra gente criar o quebra-cabeça, eu vou desenhar algumas linhas aqui no verso, e aí depois eu vou recortar. As linhas vocês desenham do jeito que vocês quiserem, eu vou fazer aqui do meu jeito, e aí na casa de vocês vocês fazem... Hora de usar criatividade! É, Música Música Muita criatividade nessa hora! Música 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 Esse é difícil, hein? Será que a Filomena vai conseguir montar depois? É difícil esse, Prôfi? Olha só como que ficou o verso aqui, ó. Olha, 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 tem um monte, um monte de cobrinhas, tá vendo? Mas você usa a tua criatividade, faz do jeito que você... Do jeito que eles acharem melhor, né? É. E agora eu vou recortar essas peças pra Filomena montar. Ai, 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 eu tô zoando frio já! Porque parece que esse é bem difícil! Será que ela vai conseguir montar essa paisagem? Mas se eu consigo, você também consegue! Você caprichou no desenho pra tua professora? Porque a tua professora, ela é legal, né? A minha é muito legal! Eu, de vez em quando, eu levava uma maçã pra ela! Sabe por quê? Porque a maçã, ela é digestiva, ela é uma fruta bonita e ela é saudável! Eu, de vez em quando, vocês comem fruta? Tem que comer fruta! Você come fruta, prof? Eu como bastante fruta! Então eu levava de vez em quando, só de vez em quando que eu levava! Não era sempre, não! Uma vez no ano que era no dia do professor! Eu já ganhei maçã também! Ih, tá ficando difícil, prof! Tá ficando bem difícil! Você vai cortar tudo isso! Vou cortar tudo! Eles também estão recortando! Vocês estão conseguindo cortar? Cuidado com a tesoura, tá? Se estiver muito difícil, pede ajuda pra um adulto! Olha, a prof sabe fazer direitinho as curvas da minhoca! É, eu fiz curva de minhoca aqui! Eles podem fazer reto, né? Se preferir em casa fica mais fácil! Tem uma parte! Olha, tá ficando bem legal! E depois... Depois você vai fazer uma coisa bem legal com isso daqui, hein? Guarda aí que eu vou contar só no final! Você vai ter que assistir até o final pra eu contar o que que você vai fazer com esse quebra-cabeça! Né, prof? Que é legal! É bem importante essa tarefa de hoje, né? Bem importante! Ai, agora ela tá acabando! E daí você vai embaranhar que nem quando a gente brinca de carta? Eu vou misturar tudo pra deixar mais difícil ainda! Ah! E aí você tem que montar! Vai ficar difícil! Mas a gente vai conseguir! Força na biruca! Agora vai montar! Ai! Agora você concentra, tá? Pega a programação de inteligência que você tem e concentra! Tá? Você lembra que você desenhou e você lembra as cores que você usou! Então você vai nas cores que você usou e daí você vai emendando as cores que você usou! E daí você vai chegar lá! Pronto! Tá difícil? Ficou difícil! Ah! Você vai montar já virado pra eles! Olha! 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 Não tô enxergando! Olha o sol! Olha! O sol! Esse eu não sei! Pera! Pensa! Tão pensando? Tá dando certo aí? Ah! Você é espertinho! Fez um monte de minhoca! Agora tá difícil, né? Era! Você usou a criatividade! Ó! Bônus e bônus! Isso! Pronto! Hum! Consegui! Olha! Eu ainda fui! Ainda fui de ponto cabeça! Nossa! Eu sou muito inteligente! A minha programação deu certo, né? Tá bem programada mesmo! Bem programada! Muito legal! Olha aqui, crianças! Bem de pertinho! Ficou bonito o meu desenho, né? Ficou bem lindo! Tua professora vai gostar! É! Como é que ela sabe que eu fiz esse desenho, professora Manu? Então a gente tem uma sugestão! Como que vai acontecer, né? Na próxima entrega lá da escola, né? Que eles recebem atividades das professoras! E aí eles tem que entregar essas atividades na escola! Aí eles vão levar esse quebra-cabeça, mandar lá pras professoras também! Vamos retomar um pouquinho o que a gente fez? Isso! Pra lembrar como é que faz! Então olha só! Então pensando nos professores, né? Pode ser o professor ou a professora! Eles vão fazer um desenho, né? A gente fez um desenho bem bonito! E depois a gente desenhou atrás algumas linhas! Que são os traços lá, as peças do nosso quebra-cabeça! Aí ó! No três! Recorte nas linhas deixando seu desenho dividido em partes! Embaralhe as partes e tente montá-lo! E o último é a sugestão que eu acabei de falar, né? Eles vão enviar esse quebra-cabeça lá pra professora! E levar de presente pra professora que ela vai ficar bem feliz! E agora o nosso tempo da aula já tá acabando! Mas é só uma coisinha que eu posso brincar? Pode! Dá tempo! É a brincadeira assim ó! Fala um objeto! E daí eu vou falar a música! Eu escolho o objeto, tá? Meia! Meia? Meia! Música com a palavra meia! Meia! Ai! Não consigo lembrar! 3, 2, 1! Aquela! Ciranda, cirandinha! Vamos todos cirandar! Vamos dar! Meia! Volta! Volta e meia! Vamos dar! Viva! Foi muito boa! Muito boa mesmo, né Filomena! Foi muito legal ter a participação da Filomena hoje aqui! A gente fez a brincadeira lá da Batata Quente com o nosso material de robótica! Vocês viram lá os sensores de novo, a linguagem de programação! A gente brincou um pouquinho, passou o álcool, né Filomena? Vamos passar de novo e foi embora, né? Porque a gente, né? Deu a aula aqui junto! E aí a gente terminou, mostrei a marionete e a gente terminou com o quebra-cabeça que eles vão mandar lá para as professoras! Muito legal! Espero que vocês tenham gostado! Até a próxima! Até a próxima! Tchau! Tchau!